Hoje eu só posso usar arco e flecha pra ruxar no Bad Ords do Block Man Go. Tipo assim, eu só vou poder usar o arco e flecha pra literalmente matar as pessoas, tá ligado? Ó, se eu quebrar a cama eu vou poder usar a manchada, o picareta e a tesoura. Mas hoje eu vou trocar a espada pelo arco e flecha. Mano, será que isso vai dar bom ou vai dar ruim? Não sei. Bom, basicamente eu fiquei aqui no sorteio, tem um arco com força 1 e choque 1 aqui no sorteio. Eu vou tentar pegar esse arco, mano. Varinha de repulso, aumento de ouro, pedra final e adereço e arco. Boa! Ah, vai, já gastei tudo, né? E o mais legal, meu arco não é qualquer arco. Ele é o super arco de lava. Sim, cara. O meu arco é o arco de lava. Eu vou colocar o Obsidian porque eu não sei como vai ser essa parada aqui. Então eu vou me equipar de um jeito legal. E, mano, é basicamente isso, cara. A minha espada, ela vai ficar aqui, meu arco vai ficar aqui. E esse vai ser o meu joguinho de hoje, moleque. Literalmente vamos ter que ruxar aí com esse arco de lava. Mano, loucura, né, velho? Loucura, loucura, loucura. Mas é um desafio muito louco, né? E, cara, desafios loucos é comigo mesmo, velho. Vocês estão ligados que eu curto pra caramba. Então, esquece, moleque. Bom, vamos que vamos. Aproveitar que eu tô com bastante gold. Eu vou comprar bastante flecha já. Tô com 48 flechas e... Mano, seja o que Deus quiser, mano. Que loucura, velho. Óbvio que vai ter algum momento que eu vou errar, que eu vou bater com o machado, com certeza. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou tentar o máximo que der pra eu... Nossa, foi mal, mano. Pra eu tentar ruxar somente com o arco. Até porque o mouse é bem bugado, né, velho? Então o arco vai me fazer sofrer um pouco, mano. Boa, vamos que vamos. Boa. Boa, GG. Tem um cara invisível aqui? Ou é bug? Acho que é bug, né? Bom, beleza, então. Vamos que vamos, então, cara. Literalmente, ruxar somente com o nosso arco e... Como eu falei pra vocês, seja o que Deus quiser, velho. Literalmente, mano. Eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou ganhar dessa maneira, né? Mas vamos que vamos, velho. Peraí. Boa. Calma aí, esse cara aqui, ó. Toma. Droga. Boa. Matei. Meu Deus do céu, que parada louca, velho. Meu Deus, mano. As loucuras que eu faço, né, velho? Bom, eu vou comprar um pouquinho mais de flecha aí, mano. Meu Deus, tá funcionando. Tá funcionando a parada aqui, velho. Literalmente, somente com arco e flecha a gente vai tentar ganhar essa partida. Eu vou lá na ilha do maluco tentar recuperar, mano, as minhas flechas, velho. Flecha é cara, né, mano? E outra coisa, galera. Lembrando uma coisa muito importante pra vocês. Vocês querem ganhar dinheiro aí, mano? Literalmente, na internet. Ah, esse cara do meu time, que medo. Tem um aplicativo chamado Kawaii, que basicamente esse aplicativo você consegue ganhar dinheiro usando o código de apoiador do Sr. Pedro. O link do Kawaii tá na descrição. Você usando o meu código e vendo o vídeo todo dia, você vai ganhando dinheiro. Com esse dinheiro, você faz o que você quiser. O link do aplicativo tá na descrição. Pega o seu celular, faz o download. Se você não tá entendendo nada, eu vou explicar agora. Esse aqui é o aplicativo Kawaii, galera. Basicamente tá rolando a promoção que você convida um amigo e ganha até 60 reais. E, cara, esse é meu código de convite. É só você baixar o Kawaii, que tá na descrição do vídeo. Simples e fácil. Vincula o meu código, assiste esse vídeo todos os dias, que você vai ganhar bastante dinheiro. E olha o meu saldo no aplicativo, galera. 214 reais. Não dá bobeira. Baixe o Kawaii. Link na descrição e bora pro vídeo. Sim, mano. É muito legal, né, velho? É muito legal mesmo. Bom, eu tô com os blocos aqui. E... Fechou, mano. Bom, vamos que vamos. Mano, já ganhei Bad Wars, aí. Vocês têm uma noção. Só com... Só com a parada de... Como fala, velho? Ele é inscrito, que da hora. Só com a parada de... De stick, né? De stick, de knockback. Então, mano, isso aqui é um desafio suave, mano. Não, acho que não. Acho que é pior. Eu acho que é mais difícil que isso aí. Você acredita? Pera aí. Toma. Ah, não vai chegar lá. Que ódio, mano. Meu Deus, Douglas. Sai daí, velho. Calma aí. Tá ali, ó. Agora eu pego. Hum, não deu. Calma aí. Ele vai ter que tampar a coça dele uma hora. Boca. O maluco do meu time tá na esportiva aqui também. Mano, tá brincando, mano. Ah, não acredito nisso, mano. Boa, galera. Vamos que vamos, velho. Obviamente que eu também posso usar bola de fogo e TNT, tá ligado, galera? Porque não, não. Eu tô usando meu arco como uma espada, como um utensílio aí pra matar os players, né, mano? Então, não tem o porquê também eu não usar a minha bola de fogo. Coisas do tipo assim, né, mano? Ó, tipo, ó. Aqui. Ó, esse arco podia ter uma repulsão, né, cara? Ia ser mais útil. Tipo, muito mais útil. Nossa, que susto. Batindo o maluco no susto. Boa. Calma aí. Eu sou muito vesgo. Boa, matei. Calma aí. Vem aqui, ó. Boa. Calma aí. Nossa, eu fui burro, né? Eu tenho runa de arco. Tipo, era só ter usado, velho. Que desafio engraçado, mano. Meu Deus, velho. Isso aqui é muito bom, mano. Na moral, galera, dá muito like nesse vídeo. A gente tá jogando somente com arco e flecha, mano. Vocês têm noção disso? Tipo, que loucura, velho. Bom, eu tive em que arma. Vou comprar mais aqui em flecha, tá? E vamos que vamos, velho. Que maluco, mano. Eu sou idiota, velho. Na moral. Tá, os azuis ainda têm cama. Nossa, os caras fizeram um castelo. Toma. Boa. Ó, o yellow tá lá. E é isso aí, mano. Vamos que vamos. Tá, eu vou tentar pegar, tipo, esmeralda e jogar TNT lá, tá ligado? E tentar ganhar desses caras dessa maneira aqui. Mano, que bagulho difícil, velho. Juro pra vocês, mano. Jogar assim é muito complicado mesmo. Bom, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar isso aqui. Eu tenho aqui meu ataque já. Eu sou arqueiro, né, mano? Literalmente, eu sou um player arco. Então... É isso aí. Putz, dura que tem vidro lá. Tipo, o vidro não vai explodir em si, tá ligado? Boa. É, meu irmão. Tô quebrando galho com o que tem aqui, tá ligado? Boa. Sai. Uou, Robin Hood. Boa. Uou. Minha nossa senhora, velho. Que bagulho louco, mano. Juro que... Que loucura que eu tô fazendo, velho. Vamos que vamos. Desafio insano. Tá, vou fazer o seguinte. Já comprei bastante flash. Já tá ótimo demais. Mano, tô também arrumando aqui na cadeira que eu tô em sanidade, mano. Na moral, dá o like nesse vídeo, velho. Se você ainda não deixou o like, fica muito chateado. Bom. Todos os azuis estão vivos, né? Muito bem vivos. Então, isso também já é um problema pra gente, né, cara? Tá, é o seguinte. Não. Perdi tudo que eu tinha. Perdi tudo que eu tinha. Não. Que ódio. Não acredito nisso, velho. Que maluco chato. Mano, eu falo, o parapente é o melhor item do jogo, velho. Você nunca pode deixar de ter o parapente, tá ligado, mano? Ele é muito bom, velho. Mas pelo menos agora é o meu arco que tá com força 2, tá ligado? Tamo junto, Zé Douglas. Zé Douglas tá falando ali comigo. Tamo junto, mano. É nóis, Zé Douglas. Caraca, não morreu? Peraí. Boa. Espada, nossa, que pecado. Uma espada de amante eu não poder usar. Não, isso aqui é um pecado, velho. Um inhame, inhame. Eu tenho um inhame, inhame e não posso usar o inhame, inhame. Isso é um pecado, velho. É um pecado ter uma espada de amante no meu inventário e não poder usar. Meu Deus. Tá, eu preciso de flechas. Eu só tenho duas flechas. Boa. Como é que vamos, velho? Cadê os malucos, ó? Os malucos ali. Calma. Boa. GG, matei mais um aqui. Beleza, o cara deve ter que ficar. Mano, bora que bora, velho. Falta levar 2, 2. Falta levar 2, azul. Tu joga muito. Valeu, mano. Da hora, velho. Da hora. Vamos que vamos. Não, tem que jogar muito mesmo pra fazer isso aqui, né, mano? Que loucura, velho. Boa, vamos que vamos. Tem uma espada de amante no meu inventário, mas não tô usando. Muito brisa isso, né? Calma aí. Acho que na minha ilha deve ter... Ah, não. Matou. Boa. Acho que matou. Não matou, não. Boa. Nossa, moleque. Tem algum inquietamento no arco? Não tem, né? Vou colocar armadura, então. Ué. Melhor, tá ligado? Melhor colocar na armadura, porque, tipo, não tô tendo espada. Tô não pergunto porque eu paro a espada. Bom, faltando lá um cara. E vocês já não sabem o que eu tô jogando desde o início do jogo, somente com arco e flecha. Mano, literalmente, velho, esse vídeo aqui merece muito like. Merece, tipo, um milhão de like. Sério, eu juro. E cadê agora o yellow que falta, mano? Lá em cima, bicho. Dura o arco, chega lá em cima, né? Ah, chega, chega, né, velho? Boa. Ui. Eita. Caí aqui feio. Boa. Ganhamos? Não. Eu tento mirar no futuro, tá ligado? Mas não tá rolando. Caraca, velho. Ah. Uou. Toma. Uh, quase que acertei ainda. Go, 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 go. O cara do meu time dele tá muito irritado. Tipo, o cara tem uma espada e não usa. Putz, eu devia dropar uma espada pra ele, né? A de diamante. Ah, mas tá bom. Boa, acertei! Boa, acertei! Calma. Ah, não. Uh. Peraí, eu tenho parabéns? Tenho ainda. Tá, ele vai tentar quebrar nossa ilha, com certeza. Mas ele vai morrer agora. Ele vai morrer agora. Já era, morreu. Boa, GG! 9 kills só com arco e flecha e quebramos 3 camas. Na moral, dá like nesse vídeo, mano. Não, não tenho o que falar. Eu sou o melhor. Vamos lá. Vamos lá.